Preta da cor do pecado, eu não certo, eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado, o sonho de um favelado No no no, no no no, preta você tem o dom E aí quebrada! Nossa mano, cortaram a brisa Ilumina com o celular aí quebrou Tá de boa, tá de boa, vou, vou, vou E aí quebrada! Boa pra nós, gente! Edição 155, é final de mês, é mil reais Vai tá de volta na casa, se tem dinheiro nós tá envolvido Mano, vai cagar, cara, quando tem premiação esse garoto ganha tudo, mano O reféu também nunca passa batido não Né? Mas aí? Vou dar um papo, é pra mim dar um papo, né? Pode dar um papo, pode dar um papo As ideias é o que família, essa vitória foi muito importante pra mim, tá ligado? Porque dentro de um mês, mano, eu fui 11 batalhas Porque eu fui viajar, não teve como eu colar todo dia Ainda colo em mais batalhas, geralmente, eu perdi 10 final E perdi uma primeira fase, tá ligado, mano? E tipo assim, o regional tá chegando, eu tava muito abalado, tá ligado? E foi muito importante pra mim, ainda mais a aldeia, tá ligado, mano? Tipo assim, o bagulho foi um gás, uma luz, mano, e foco no regional, tá ligado? Ai, tem regional, meu amigo! Regional! Salvador, velho, tem grandes chances de ir pro nacional, galera! Tá ligado? Tem uns moleque aí que vai ser uma pedra no meu sapato, mas tem que dar um minas, né? Ai, tá ligado, mano! Viu que vai ser uns moleque, umas minas também! Inverno, você tá voltando com muita coisa pra casa, meu amigo! Além do dinheiro... Fala, fala, fala! ...da smoke, com a tsunami, mil reais! Temos aqui o kit do Lucas Shopping, tem um reloginho pro pai! Pra poder ver as horas, entendeu? Pulso cravejado! Tem cinto também do Lucas Shopping, pega pras cartas pra não cair! Olha isso daqui quebrado! Olha o kit, olha o kit! Ai, papai, vou colar no bailão de copão na mão, daquele jeito, tá ligado? A capa, mano, a capa chegou com um kit pesado de agasalhos pro campeão, certo? Vou colar no bailão com seda da smoke e kit da capa, tá ligado? A Storms chegou com as meias mais boladas, mais chave do cenário, mano! De coração, velho! Essas marcas são muito importantes na correria, tá ligado? Porque, mano, às vezes chega um moleque, tá ligado? Tá precisando de um bagulho, mano, tá precisando de um tênis, tá precisando de qualquer coisa... Olha lá, Storms! Sai do bagulho a mais! Não pode esquecer, né? Tsunami, como sempre, o bagulho ganha energia! Semana passada eu não dormi, tá ligado? Eu fiquei com a cabeça violentamente! Eu só ganho por causa disso aqui, ó! É o segredo! Pode ver, depois que começou a ter isso, eu ganhei! Verdade, cara! E a apresentação ficou mais energética também, né, mano? Ai, papai! A Tsunami também, muito obrigado, galera! Essas empresas, mano, são muito importantes pro corre! De coração pro Salvador, mano, que mora sozinho, paga aluguel, mano! A premiação aí, tá ligado? Ajuda pra curra, cê é louco! O Jonas, mano! Ajuda demais, moleque! Cê é louco, demais! E fala aí, China, e o desafio de hoje? O bagulho foi pesado, certo! É, infelizmente nós tivemos que chutar a muda do terminal aí! Mas peraí! Só lembrando que o bagulho tá 1 a 1 no agregado, tá? Ah, isso! Tem volta! A volta! Então, vai ter nega contra o terminal num lugar neutro, tá ligado, mano? Daquele jeito! Merecido! Parabéns, Salvador! Cê é monstro, meu Deus abençoe! Tá ligado? E é nóis! Muita luz pra todo mundo da Zona Leste! Lindo! Tamo junto, Tô Salva! Parabéns, irmão! Valeu! Terça-feira, batalha do terminal, mano, avisa aí! Certo! Terça tem edição das minas, hein, rapaziada! Então você, MC feminina que quer batalhar, cola amanhã, certo? Vai até o Style também pra vocês dançarem! Não vou falar quem que vai ser campeão, né? Até meia-noite! Deixa pra amanhã, deixa pra amanhã, certo? Tamo junto! Não! Não, não, não! Não, não, não! Preta, você tem o dom! Rebola e desce, tira minha sanidade! Que eu retribuo tirando o seu...